Olá família, tudo bem com vocês? Lindos, maravilhosos da minha vida? Aqui é Lícia Moraes, para quem não me conhece, sou consultora multi e agora CBT. Que isso Lícia? Consultora de Beleza Natura. Vou deixar o meu arroba aqui e você vai lá. Segue Lícia Moraes no Instagram e também se você quer fazer parte do grupo de Lícia Moraes, um grupo de ajuda de revendedoras, você deixa no meu privado o número do seu telefone. Algumas revendedoras já deixaram. Eu te convido a vir fazer parte do mundo de Lícia Moraes no WhatsApp. Vai ser um grupo de ajuda entre nós, revendedoras Natura e Avon. Gente, é benção. Estou estudando, estou fazendo de tudo para o nosso crescimento, tá? Vamos crescer juntas. Não dependa de ninguém. Você pode fazer sozinha. Então vem, vem. Quer aprender mais de minha consultoria? Quer aprender mais de revista interativa? Quer aprender a vender mais? Quer se tornar prata, ouro, diamante? Vem com Lícia Moraes, que Lícia Moraes vai dar muitas dicas para você. E hoje, especificamente, eu vim mostrar para vocês mais uma vitória, né, gente? É a minha primeira caixa. É meu primeiro pedido, primeira caixa, ó. Meu primeiro pedido do ciclo 19. Está aqui, ó, quatro caixinhas. Está bem recheada, gente. Bem recheadinha. Tem produtos à pronta entrega e tem também já pedidos, só separar e entregar. E eu vou mostrar para vocês. Fica aí até o final. Vou abrir as caixas, botar aqui em cima dessa mesa. E vou mostrar para vocês, tá? Fica com Lícia Moraes até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? O seu joinha. E se inscreva no canal. Vem fazer parte. Somos quase 10 mil homens e mulheres. Vem com Lícia Moraes. Eu vou adorar ter você aqui comigo. Tá bom? Vambora agora? Vamos ver esses produtos. Vamos ver o que tem nessas quatro caixas recheadas. E lembrando que vai vir outro pedido da 19. Gente, a Natura e a Avon se juntaram. Então, é a Natura eco agora. E o que acontece? Nessa junção, aconteceu tudo junto. Final de ano, Natura, Avon se juntando. E final de ano. Então, muita coisa acontecendo. É claro que a empresa, querendo ou não, sendo muito preparada ou não, sempre dá um panezinho, né gente? Então, pedidos que eu estava acostumada a receber em três dias, estão vindo em 10, 12. Mas, sem preocupação, gente. Porque pra tudo tem jeito. É só se organizar que a gente consegue fazer tudo e direitinho, tá? Eu já sabendo disso, fiz os meus pedidos, já avisando aos clientes. Pra também os clientes vão falar, cadê a Elícia? Meus pedidos, meus pedidos. Não, já estão todos avisadinhos. Estão calminhos. Não vão me fazer ficar nervosa também. Então, tá tudo perfeito, gente. Até o ano que vem, no início, ou lá pra março, vai se normalizar tudinho. No iniciozinho também vai. Porque é muita coisa pra organizar. Duas empresas enormes, gente. Então, elas estão se juntando, quer dizer, já se juntaram. E agora precisa dar uns ajustezinhos, porque fica assim, né? Aí tem que dar os ajustezinhos pra tudo entrar no eixo. Não é isso? Então, vamos esperar aí. Vamos ver esses produtos maravilhosos. Vamos! Olha, pessoal! Aqui, vou mostrar pra vocês devagarinho. Aqui são várias... Tem bolsinhas, tem caixas, tem várias variedades de tamanhos, de caixas, de bolsinhas, tá? Porque isso aqui a gente não pode ficar sem. Vocês sabem, né? Vocês sabem disso. E aqui, conforme você comprou, tá vendo? Aqui são quatro kits, caiaque e aventura, vieram quatro amostras. Quatro amostras. Aqui é a amostra do Crisca Drama, do Luna Coragem, do Luna tradicional, do caiaque tradicional, do Humor Galáxia, e do Humor Estelar. Aqui pedido de clientes. Alícia, por que você comprou quatro? Porque eu sei que eu tenho cliente pra comprar. Por isso que eu comprei quatro. Eu tenho cliente do caiaque e aventura. Ali, dois todo dia, boa noite. Hidratante, só entregar. Refis que sempre pedem, né? Sabonete nunca, nunca pode faltar. Na nossa, na nossa pronta entrega. Eu já pedi mais deles. É, vamos ver aqui. Aqui eu pedi esse flor de laranjeira e de violetas. Pra ficar pronta entrega também. São frescores, né? Pro dia a dia. Aqui é um, dois conjuntos Luna. Que eu pedi. Lembrando que já tem outro pedido pra chegar, tá, gente? Shampoo e condicionador Lúmina. Eu amo, adoro o uso, tá? É, é, anti-queda e crescimento. Shampoo e condicionador. Aqui é um todo dia framboesa pimenta rosa. Esse aqui foi brinde. Aqui são dois kits de sabonete Tucumã. Aqui um kit de mini sabonete maracujá. Que eu achei uma gracinha. Eu queria, eu tô filmando e mostrando ao mesmo tempo. Não tem como abrir. Mas depois eu tiro uma fotinha e mostro pra vocês. É, caiaque O2. Sabonete para o rosto, tá? Sabonete pro rosto. O Mora 2 foi brinde também. É, pontuação que a Natura tava me devendo. Eu coloquei esse. O Mora 2. Vou presentear meu esposo. Ele é um amadeirado moderado. Porque senão, gente, ele vai acabar com as minhas amostrinhas, né? Minhas amostrinhas não, perdão. Com as minhas miniaturas. Que eu faço coleção, gente. Eu amo, amo miniaturas. Creme de mãos. Também foi de pontuação. Aqui tem o Essencial Supreme. Creme acetinado, de 200 gramas. Ele é completo e refil. Aqui, só entregar... Sei que tem cliente, tá? Por isso que eu comprei. Aqui, pedido também. É, gelatina de definição e brilho. Fixação e anti-encolhimento. Muito maravilhoso. Aqui é o Luna Ilumina. Gente, a cliente comprou. Ela amou esse Luna Ilumina. Ele é muito gostoso. É um chipre especiado intenso. Muito cheiroso, muito maravilhoso. Esse aqui todo mundo conhece, né? Que é o essencial tradicional e vem com o hidratante corporal perfumado. Aqui é capi-limão e hortelã. Creme de nutrição pré-biótica, tá? Que se adapta às mudanças da sua pele. Aqui é o Luna Absoluta. Que vem com óleo corporal, gente. É completíssimo. Completíssimo. Luna Radiante. Que vem com o creme para as mãos. Que eu achei um kit também bem interessante. O caiaque tradicional. Que eu fiquei sem nenhum. Então, pedi mais umzinho para o Natal agora. Aqui o caiaque Aventura. Gente, ele é muito cheiroso. Mas muito cheiroso mesmo. Ele é um floral aquoso, moderado. Fica tão gostoso na pele. Dá para usar tanto no verão como no inverno o ano todo. Esse aqui dá para usar o ano todo. Ele é muito gostoso. Fica na pele. Ali o Moura Rigor. Pedi também dois kits. Que vem o shampoo, a colônia e o gel pós-barba. Feliz dia. Esse aqui vende o ano todo. Não podemos ficar sem caixa de sabonete. Então, feliz dia. Sentir, lembrar, abraçar, presentear. É com feliz dia. Aqui são dois óleos. Esse aqui é amêndoas e cereja. Esse aqui que eu achei interessante, gente. Aí eu botei assim para vocês verem. O creme hidratante com sabonetinho. Aí a cliente já pediu até três. Eu só falei para ela que tinha pedido. Ela falou, separa três para mim. Eles estão três conjuntinhos desses já estão vendidos. E três é a pronta entrega. E aqui também é a pronta entrega para o cliente já pedido. Caiaque feminino e masculino. Que são maravilhosos de gostosos. Isso que eu tenho para mostrar para vocês, gente. Olha. Ai, que maravilha. E tem mais caixas para chegar. E tem caixa da Avon também. Vem com o Lícia Moraes e vem fazer parte do meu mundo. Um beijo. Temos um encontro marcado no próximo vídeo.